Esta manhã ocorreu um acidente grave no centro da cidade de Lisboa. O acidente envolveu quatro viaturas ligeiras e um pesado de mercadorias. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas pensa-se que foi devido ao excesso de velocidade do pesado de mercadorias. O trânsito na Avenida da Liberdade teve de ser cortado durante duas horas. Os bombeiros sapadores, a Polícia de Segurança Pública e uma ambulância do INEM estiveram no local. Deste acidente resultaram um morto e dois feridos graves.